Fala galera, suave aqui que fala é um terceiro muito bem-vindos a mais um vídeo e bom galera Eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Cirurgia Mas é isso galera, eu quero dizer que se vocês gostarem desse vídeo, deixa aquele like Porque tem muita gente galera, deixando dislike nos meus vídeos Eu não sei o que que tá acontecendo, tá tendo muito dislike nos meus vídeos galera Então, por favor, se você gostar, deixa aquele like, beleza? É, então vamos lá pra começar esse vídeo aqui Por isso galera, já tô aqui em primeira pessoa e vamos começar a nossa cirurgia aqui Aqui temos poção de visão noturna, acho que eu vou tá levando algumas galera, vou levar três Anderson Silva Ah velho, sério que a gente vai fazer cirurgia no Anderson Silva Tá, Anderson Silva estava numa luta contra o Chris Wendeman, acho que é assim que se fala Mas nesta luta ele machucou a perna, coloque a pele e o osso no... Droga, nem vi ali o resto, mano Tá Vamos pegar esse couro aqui Os ossos e uma picadinha Tá, vamos lá Vamos subir aqui Vai, sobe caramba Cadê o Anderson Silva? Cadê o Anderson Silva? Que tamanho engraçado Caraca, irmão, arregaçaram a perna dele, velho Pensei que ele só tinha machucado a perna, mas não, arregaçaram a perna dele Caraca Tá, deixa eu tirar esse osso daqui, velho Isso aqui não ficou legal Tá, vamos colocar a pele dele aqui, ó Boa Beleza Nesse vídeo aqui, galera, temos Temos quatro pessoas pra fazer cirurgia Então, acho que hoje eu vou tá só fazendo cirurgia em duas pessoas E no próximo vídeo eu faço nas outras duas Vamos lá Aqui Agora pula aqui É, meu irmão Aqui Aqui é cirurgião plástico, mano Aqui é cirurgião plástico Pronto Tá, novinho folha aí, ó Se quiser ir lutar de novo pra arregaçar sua perna, pode ir Vamos voltar aqui, galera Lixo Vamos guardar essas coisas aqui Jogar essas coisas aqui no lixo Que a gente não vai mais precisar Vamos lá Vamos abrir aqui What? Não abriu Agora Visão noturna tá o que ainda? Então vamos pro próximo, né? Ah, vamos nesse aqui Vamos nesse aqui Papai Noel Ah, mano, sério isso? Vamos lá Vamos entrar aqui Papai Noel estava voando de trenó Mas caiu e machucou a perna Machucou a perna ele também Ajudo para ele continuar entregando seus presentes Caraca, ele machucou a perna também Foi? Nossa Todo mundo tá machucando a perna aqui Tá, vamos pegar essa pele Esse osso aqui E a picareta Quero ver esse Papai Noel Sério Cadê? Vamos subir aqui Vamos subir aqui Nossa Fechou, parça Fodinha o Papai Noel Nossa Arregaçaram a perna do Papai Noel também Caraca Meu irmão O que que tá acontecendo aqui, velho? Tá Vamos botar aqui Preencha aqui também Aqui Cara, eu adoro trazer cirurgia pra vocês É uma série muito foda, velho Eita, caraca Quase que eu caio aqui Galera, eu tô pensando em quando Eu tô pensando em fazer um Machinima, galera Tô pensando em fazer uma série Machinima Ainda tô pensando aqui Como pode ser a série Pra eu tá trazendo pra vocês No próximo ano, beleza? Quero trazer aí pra vocês Uma série bem foda Machinima Beleza? Vamos jogar isso aqui no lixo Porque lugar de lixo É no lixo Eita, piadinha sem graça Tá, mas vamos lá Beleza? Puxa aqui a alavanca Que buga mais uma vez E É, tamo aqui de novo Então, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostarem Deixa aquele like No próximo vídeo A gente vai continuar As cirurgias, beleza? Então Vamos bater a meta De cinco likes aí Beleza, galera? Então Até o próximo vídeo Se não for inscrito no canal Inscreva-se São vídeos Todos os dias Então se inscreva-se Se você gosta De Minecraft Pocket Edition Beleza? Então Até o próximo vídeo, galera Fui! Tchau 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 Tchau